Por volta das 5 horas da tarde desta quarta-feira, um acidente no quilômetro 331 da BR-101 em Tubarão, envolvendo um caminhão com placas de Joinville e um Fiat Uno modelo antigo com placas de Tubarão, resultou na morte do condutor do carro. Segundo testemunhas, o caminhão cortou a frente do Uno, que se chocou contra a mureta de proteção da rodovia. O motorista, de 35 anos, teve morte instantânea. A Polícia Rodoviária Federal montou uma barreira para interrogar o motorista do caminhão que está sendo investigado pela acusação de omissão de socorro e responsabilidade pelo acidente.